Senhoras e senhores vereadores, hoje, nessa manhã, nesse espaço do pequeno expediente, um grande expediente, muito obrigado pela correção, pequeno é o espaço, eu gostaria de enaltecer que não foi a coincidência, o destino nos reservou poder estar nessa casa, vereadora Estela, no mês de março, mês das mulheres, nesse sentido eu queria enaltecer o trabalho das lideranças, das nossas líderes comunitárias femininas, vereadora Gladys, que tanto contribuíram, que contribuem, que cuidam e que fazem toda a diferença no dia a dia das comunidades. Essas mulheres, o jornal dos bairros traz, que são a maioria nas lideranças comunitárias, são 78 mulheres à frente de amobis ou que integram as direções da UAB. Isso é muito importante e a gente, eu gostaria muito de destacar essa atuação dessas valorosas companheiras e ontem, no espaço das pequenas comunicações, quando eu tive o tempo de um minuto para falar, fiz questão de agradecer, pois a minha vida pública, minha vida política, minha atuação política, ela se dá a partir do momento que eu tenho dentro de casa a maior inspiração. Eu tenho um pai que foi líder comunitário, mas de fato, quem me orientou, quem me conduziu, quem me inspira, se chama Dona Vera. Ela, forte, sempre atua de maneira forte. Eu me lembro, vereadora Volcino, que quando o Mariane, eu que sou filho do Mariane, o primeiro vereador dessa região aqui nessa casa, com muito orgulho, com muito orgulho, ela coordenava as arrecadações de mantimentos para dividir, para entregar para aquelas famílias que precisavam tanto. E aí a gente ficava ravoroçado, olhava aquelas cestas básicas todas em casa. Nós tínhamos o privilégio de ter uma casa que meu pai construiu no loteamento popular Mariane, que tinha porão. E aí, então, ali se juntavam todos aqueles mantimentos e a gente ficava em volta, olha quanta coisa maravilhosa. E ela nunca, ela sempre foi dura e taxativa. Isso não é nosso. Isso é para distribuir, isso aqui é para a gente ajudar os outros. Ela não deixava nós pegar. Eu me lembro que o primeiro tênis da Nike que eu tive foi fruto de uma campanha do agasalho. Aquele tênis chegou nas doações e eu olhei e fiquei encantado. Ela disse, tá bom, um tu pode pegar. Eu pulei naquele tênis com uma alegria muito grande para poder ir para a escola usando aquele tênis. E do Mariane, entrando nessa Seara, as melhores lembranças que eu tenho são de lá. Foi a mãe que, quando foi delimitado o terreno que seria nosso, que jogou a terra para cima e disse, agora eu tenho onde cair morta. Então, senhoras e senhores, vou controlar a emoção, porque lembrar disso, é lembrar também, vereador Zé, que esses programas habitacionais, que foram sucesso e que colocaram o Caxias numa posição de destaque com a preocupação, é que não existe nenhum sucesso vale a pena, nenhum sucesso vale a pena se houver prejuízo em casa. E não existe, não existe nós termos sucesso sem uma casa. Sem uma casa. O programa de moradia, gerenciado pelo colega Wagner, atual secretário de Habitação, e por tantos outros, vereador Fiuz, o senhor lembra, eu comento sempre, vereador Renato Oliveira, que engrandeceu também muito o trabalho, entre outros, mas o vereador Fiuz já lembra, quando ele se tornou secretário, eu fiz um texto, eu tenho o hábito de escrever e guardar para mim para poder me lembrar, mas eu fiz um texto e publiquei, que ele seria o melhor secretário do município naquela gestão. Porque ele tinha algo que não podia ser mexido, que era o mandato popular. Ele era secretário, mas ele podia voltar para essa casa como vereador. Então ele ia ter autonomia para trabalhar. E ele tendo autonomia para trabalhar, ele poderia se preocupar com a sua formação pessoal em entregar resultado para as pessoas. Então, senhoras e senhores, é nesse sentido que a gente se preocupa tanto. Porque se nós tivermos, e nós temos no Brasil atualmente, mais teto, mais pessoas com teto, mais pessoas sem teto do que teto com pessoas. Me fugiu aqui um pouquinho, acho que é devido à emoção. Mas tem mais teto sem pessoas do que pessoas com teto. Nada se constrói sem um lar. Nada. A casa é o primeiro passo para entregar um cidadão à sociedade. É o lar. É o lar. E isso a gente tem que sempre preservar e cuidar. Trocando um pouco de tema, nós apresentamos aqui dois projetos que vão ao encontro dessa valorização para as nossas companheiras. Um deles é a proposição, esse projeto é aberto para a contribuição dos vereadores, para a gente modificar, para a gente melhorar. Porque fruto dessa valorização feminina é que hoje, na Câmara de Vereadores, nós temos a maior bancada feminina da história. E eu sou pai de duas meninas. Eu sou pai de duas meninas em duas modalidades, EAD e presencial. Minha filha mais velha mora longe, mora com a mãe, mas todos os dias eu estou preocupado em conversar com ela e acompanhar o seu desenvolvimento. E os conselhos municipais, vereador Camiles, nós que concorremos juntos ao Conselho Municipal de Saúde, com muito orgulho, seu suplente, concorri como suplente do vereador Camiles, é que a gente entende porque a Constituição de 88, quando ela previu que os conselhos consultivos e deliberativos, com a participação popular, seria um canal de ligação para o fomento, para trazer, de fato, as demandas reais da população, do cidadão comum que está lá na ponta, esperando que a política pública seja desenvolvida, é que as coisas começarem a melhorar. Então, o presente projeto trata, é uma proposição que visa abordar uma questão de extrema relevância no âmbito da representatividade política e social no nosso município. A composição equitativa de gênero nos conselhos municipais é uma medida crucial para promover a igualdade de oportunidades e garantir que as vozes das mulheres sejam devidamente ouvidas e consideradas nos processos decisórios. É imperativo reconhecer que, apesar dos avanços alcançados nas últimas décadas, as mulheres ainda enfrentam significativas barreiras para a sua participação efetiva na esfera pública. Ao estabelecer uma cota mínima, essa cota pode ser proposta a alteração, pode ser ampliada, nós pensamos em 50%, mas a gente estabeleceu aqui 30% de mulheres nos conselhos municipais. Esse projeto busca promover a diversidade e a inclusão nas instâncias deliberativas do nosso município. Reconhecemos que a participação das mulheres é fundamental para a construção de políticas públicas mais eficazes e sensíveis às necessidades e realidades de toda a população. E com isso eu lembro, cara presidente, que a partir do momento que a senhora assumiu o seu mandato nessa casa e começou a trabalhar a questão das altas habilidades e superdotação, eu tive o prazer de acompanhar e descobrir um universo novo que reflete lá na educação básica e os problemas que nós temos na educação em virtude dessa nova descoberta. E toda essa política pública instaurada através do trabalho da senhora só foi possível com a luta que as mães trouxeram, que as mães trouxeram. Então, vereadora Gladys, é um orgulho para mim poder apresentar um projeto e pedir. No momento oportuno, se pudermos prosseguir em declaração de líder, meu líder. Uma declaração de líder bancada do PSB, senhora presidente. Em declaração de líder bancada do PSB, segue na tribuna o vereador Adam Reck. Porque não quero eu chegar mais um homem aqui em mais um espaço público com a euforia e a felicidade e a alegria de ter recebido tanta mensagem de carinho ontem dos amigos. Repercutiu lá na Câmara de Vereadores de Santa Maria, no coração do Rio Grande, através do meu amigo Divago Ribeiro. Sem olhar para aquilo que de fato é mais importante. Sem olhar para aquilo que para mim é mais importante. Que é deixar algo melhor para as minhas filhas. Para as minhas filhas. Eu repito, não existe sucesso que vale a pena se houver prejuízo em casa. Eu quero ser famoso para as minhas filhas. Em casa. Em casa. Para a minha esposa. Para a minha mãe. Porque foram elas e são elas. Que quando a gente mais precisa, cuidam da gente. A gente tem inúmeros exemplos das mulheres que ficam encarregadas de cuidar dos pais quando ficam idosos. Dos filhos. Quem que é o primeiro que corre se o filho apresenta algum problema, né? O homem. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. De fomentar, de incentivar, de motivar a participação das mulheres. Porque onde há mulher, há um caminho, a paz. E não existe caminho para a paz. A paz é o único caminho. E elas têm habilidade racional que nós, homens, somos obrigados a compreender, valorizar e respeitar. Pela ordem, os apartes. Vereador Zé? Filsa. Vereador Filsa, por favor. Obrigado, vereador Adam Heck. Primeiramente, parabenizar mais uma vez pela oportunidade de que as pessoas lhe conferiram para estar aqui nesse espaço legislativo para poder se somar os seus esforços juntamente com eles, para poder exercer aquilo que for necessário para a melhoria da população de onde o senhor mora e também de toda a cidade de Caxias do Sul. Quando nós temos a oportunidade de estarmos em algum órgão público, o nosso principal objetivo não pode ser o plano de poder. Tem que ser o plano de Estado, de pessoas. De poder entregar uma sociedade, de fato, naquilo, nos seus mais diversos problemas, achar uma resolução. Sermos, de fato, propositivos. Porque o que nós temos visto muitas vezes? As pessoas se degladiando, discutindo problemas e não trazendo soluções. Então, quero dizer ao senhor que o mais importante de tudo, que esta casa tem buscado, de uma forma séria, poder trazer, de fato, soluções para a nossa cidade de Caxias do Sul, uma cidade muito grande, com muitos problemas. Mas nós sabemos que ela tem um grande potencial de avançar e de trazer à população aquilo que ela precisa e merece. Parabéns. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Por favor. Vereadora Gladys. Eu também queria lhe parabenizar e dizer, assim, que quando o senhor falava, eu lembrei de quando fiz Emmaus, e na chegada de Emmaus, quem já fez sabe, a música que a gente canta é Meu Rumo é Certo, de peito aberto. Então, foi o que eu vi hoje aqui, um vereador de peito aberto, cheio de energia, reconhecendo o trabalho de nós, mulheres, e com muita vontade de vencer, e com muita vontade de fazer um mundo melhor. Quem vem de comunidades sabe as dificuldades que a gente tem. A gente sabe como funciona uma comunidade onde não tem UBS, onde tem poucos horários de ônibus, onde as escolas são precárias ou poucas. Isso é que nos impulsam para a gente poder ir em busca de um mundo melhor para todos nós. E eu tenho certeza que esse é o seu timão, é onde o senhor se inspirou na sua mãe, que eu vi ela aqui ontem, numa felicidade imensurável, uma mãe que vê um filho, talvez onde ela também gostaria de estar, porque eu vi ela fazer campanha, eu vi ela lutando, então, parabenizar a ela também, pelo caminho que ela ensinou ao seu filho. E espero que você ouça sempre sua mãe. Então, uma boa sorte, um bom trabalho, que Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, vereador. Pela ordem só, acho que o vereador Zé tinha solicitado a parte por primeiro. Eu quero lhe parabenizar mais uma vez, e quando a gente fala em moradia popular, eu sou um apaixonado, eu sei que deu certo o pôr do sol, eu sei que deu certo o milênio, o bom pastor, o seu bairro, Mariane. Tendo a casa, depois o calçamento, as melhorias vêm com a luta da própria comunidade. Isso é bonito. Eu quero mais uma vez dizer que a gente tem muito orgulho do Wagner, que é um político que tem mandato aqui nessa casa. Chegando os kit casas, estão chegando os kit casas, com a... Não é a preferência, mas as condições de que as que pegaram fogo, reúrbe, interdições, então, estão chegando aí os kit casas, que vão servir muito à cidade. Também, uma notícia boa, 227 casas lá perto do Campos da Serra, já teve uma empresa, mais de 26 milhões, e logo, logo iniciam as construções. Então, moradia é dignidade. Parabéns pelo tema. Vamos trabalhar, que precisamos muito ainda. Deve ter mais de 5 mil famílias inscritas ainda, que precisam de um lar, de uma moradia. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Estela, por favor, de gentileza. Então, vereador Adam, ontem, no dia de ontem, o vereador Lucas lhe deu os parabéns em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas hoje quero lhe parabenizar, principalmente pela primeira fala do senhor nessa tribuna ter sido em reconhecimento às mulheres, as mulheres que são lideranças nas nossas comunidades, que vivem o dia a dia dos nossos bairros, principalmente dos nossos bairros periféricos, que sabem quais são os problemas reais da nossa cidade, qual é o problema da falta de médico, da falta de professor, da falta de estrutura dentro das nossas escolas, da falta de melhoria na rua, da falta de roçada, que são os problemas que nós, vereadores, temos a tarefa de levar até o executivo municipal. Então, se são elas a maioria que compõem as lideranças, são elas a maioria que fazem o nosso trabalho valer a pena. Então, o teu reconhecimento perante ao trabalho que essas mulheres fazem é lindo e é importantíssimo, porque demonstra que a mulher não tem o papel apenas do cuidado. A mulher também tem o papel de fazer o trabalho comunitário, também tem o papel de lutar. E você é de um bairro onde a gente tem a luta das mães do Mariane, que também tem que ser reconhecido, é uma luta histórica, uma luta que gerou muitos frutos. Então, você já vem de uma luta de mulheres e, com certeza, esse reconhecimento, ele não vem do nada, ele vem porque muita luta gira em torno do senhor. Parabéns. Já transfiro os apartes. Muito obrigado, vereadora Estela. A senhora fez uma recordação muito importante que vai ao encontro daquilo que o vereador Zé D'Ambrosso falou. Primeiro veio a casa o loteamento e foi através do trabalho das mães, que se juntaram nas cozinhas comunitárias lá do bairro, porque não tinha. Eu vi, eu vi, vereadora Rosi Frigieri, lá no bairro, nós tivemos um acidente gravíssimo com uma menina. O ônibus passou em cima da perna dela, o motorista pegou ela no colo e ela veio ao meu encontro. Eu vi essa cena. Isso eu vi quando criança nós não tínhamos a rua, o asfalto na Virgínia Botini Reus e foi ali que eu vi. E foi através da luta das mães e das mulheres que as coisas começaram a acontecer. A briga pelo asfalto, a briga pela escola definitiva no bairro, foi através delas. E que ainda continuam lutando. E ainda continuam lutando porque nós temos um bairro lá grande, populoso e que está demandando da nossa escola infantil. Então eu não tenho mais tempo para conceder os apartes, ainda teria outro projeto para nós entrar, que diz respeito ao esporte, que eu também acho muito importante. Peço desculpas aos colegas, mas não faltará momento para nós podermos debater e apresentar as nossas ideias. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.